Os vários temas relacionados no livro Deficiência Física da Experiência ao Saber Científico é o nosso tema de hoje aqui no programa. Nós estamos recebendo o técnico do Tesouro do Estado, Luiz Fernando de Moraes, que também atua ou atua na divisão de controle da administração direta da CAG, que é a Controladoria e Auditoria Geral do Estado. Para quem não conhece muito bem essas siglas e esses nomes que a gente tem que decifrar. Mas, Luiz Fernando, se fala muito na acessibilidade, nessa dificuldade que se tem, porque o mundo é feito para um determinado padrão de comportamento e estilo de pessoas. E exclui. Hoje se fala muito em inclusão. Ao longo desse tempo, como é que você te coloca frente a isso? Você também atua nessa área? Não, diretamente não, mas esse é um problema que se arrasta há muito tempo no país e Porto Alegre não poderia ser diferente. Hoje em dia se faz uma rampa e acha que está incluindo alguém. A cidade tem vários problemas nesse sentido, de calçadas mal feitas. Então, eu sou uma das pessoas que andam diretamente pelo meio da rua. Infelizmente, de vez em quando, um palavrão, uma coisa, mas infelizmente as calçadas não têm como andar. Mas nós não temos a noção que na Europa, por exemplo, se tem do conceito de design universal. Isso é uma cadeira, ela tem que ser acessível para o cadeirante, para o gordo, para o magro, para o preto, para o branco, não importa. As pessoas passam por situações... A pessoa gorda, por exemplo, dentro de um avião, é um problema. Sim, é muito constrangedora, várias situações. Para andar em um veículo público, para andar em um transporte público, por exemplo, também é outro problema. Às vezes constrange quem está lá dentro. Sim, sim. E cria o constrangimento, como tu dissesse, com as pessoas normais. E especialmente a pessoa que tem, que tem esse direito. Naquele banquinho do ônibus, reservado a deficiente, não raro existe uma pessoa sentada ali. E aí, se o cobrador ou o motorista não se dirige à pessoa, de novo, o problema é da cultura. E já na tua casa, tu tivesse que fazer adaptações? Na minha casa, até que não, porque eu tenho bastante mobilidade e tenho a ajuda da minha esposa, somos só eu e ela. E faço muitas coisas sozinho, sem problemas. Algumas coisas eu consegui adaptar, banheiro, cadeira de banho, essas coisas. E no país também é um problema, as cadeiras de rodas e as cadeiras... Sim, porque tem arquitetura, anatomia de... É, é difícil, não há como construir uma cadeira para todos os públicos, para todas as deficiências. Então, se customiza, se faz uma cadeira, a minha deficiência permite isso, permite que a espacidade seja para lá ou seja para cá. Se a tua cadeira, tu movimenta manualmente. Sempre manual, sempre manual. Não tem necessidade de... Eu volto a dizer, a fisioterapeuta Melissa, Deus o livre, falando para ela, em cadeira motorizada. Deus o livre. Sim, mas em alguns casos são necessários. É, em alguns casos sim, mas a pessoa que tem a possibilidade de tocar a própria cadeira, sem dúvida, é uma atividade física. A preocupação dos temas que tu está colocando no livro, eu não sei se esses temas todos que eu estou abordando contigo estão diretamente no livro, mas a preocupação tua em escolher esses temas. Eu tentei fazer um histórico de tudo o que aconteceu. Mas passando a questão da acessibilidade, relações no trabalho, a própria evolução da medicina. Sequelas, ao final, células-tronco, que já é mais um assunto mais recente de uma pessoa que a gente... Eu usei uma entrevista da doutora Patrícia Prank, que é uma autoridade no assunto. E, ao final, a própria professora Daniela escreve sobre esportes adaptados. E, no meio do... mais ou menos na metade, eu falo sobre as sequelas, sobre os problemas, como eles são resolvidos, as sensibilidades, essas coisas. Tem um telespectador, Pedro Abreu, daqui de Porto Alegre, que parabeniza o teu trabalho, porque ele disse que há uma lacuna entre o saber científico e a vivência, e trazer essa questão a público com uma linguagem acessível, que é muito bom. Acho que ele já conhece o... É. Eu procurei falar para o público cadeirante. Deficiência, em geral, mas em especial o cadeirante, que é a área onde eu atuei durante todo esse tempo. E agora eu estou tentando passar também por um outro lado, um lado de uma associação que eu resolvi ajudar, uma associação da Restinga de crianças com paralisia cerebral. O Instituto Dunga nos ajuda. E eu estou tendo o maior prazer de ajudar eles lá, do que for possível. As pessoas não têm a menor ideia do que aquela criança necessita. Mas eu tenho conseguido e tenho levado alguns voluntários para lá. E esta lacuna que o telespectador se refere foi o que eu tentei fazer. Eu tentei mostrar, trazer a experiência, ajudado pela professora Daniela, trazer a experiência que eu tive e levar para a literatura e tentar comparar para ver se era isso realmente o que deveria ter sido feito. E, como eu disse anteriormente, eu acho que foi uma fórmula que funcionou comigo e funcionou. Principalmente a fisioterapia, a questão das células-tronco, elas mostram uma luz para esses casos? Particularmente, existe, a ressonância mostra que existe conexão coluna cervical e medula, propriamente dito, e cérebro. Isto é, se existe essa conexão, ainda existe alguma possibilidade. Que foi o que me levou a retornar à fisioterapia, nesta clínica que eu faço na Zona Sul de Porto Alegre. E foi o que me levou a tentar, novamente, me colocar em condições para que, se eventualmente, surja aí uma célula-tronco, alguma coisa, quem sabe, né? Quem sabe, sempre. E para tantas pessoas que estão aí. Infelizmente, temos esse problema, os acidentes de trânsito, a violência urbana, infelizmente. Luiz Fernando, muito obrigada pela tua vinda aqui. Eu só quero deixar o convite também, porque quem quer conversar mais com o Luiz Fernando, na próxima segunda-feira, né, João? Na próxima segunda-feira. Às 18 horas, na Praça Central de Autógrafos, ele vai estar falando um pouco mais do trabalho e autografando um e-book. Não sei bem como é que autografa, mas vai conversar com o pessoal e vai... A Edpuc disponibiliza um cartão, um cartão onde é feita a assinatura, e depois acessa o site da editora. Olha que bacana. E aí, adquire o livro, R$ 9,00 está custando o livro, o e-book. O e-book, e posteriormente... É, a Edpuc tem interesse em fazer e tal, tem muita gente na fila, mas vai sair, se Deus quiser, vai sair. Sim, daí a gente mostra aqui com certeza. Obrigada mais uma vez, Cidadania, agradece a sua companhia, como sempre. E desejamos uma boa noite e um bom final de semana. Tchau, tchau, tchau.